E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje nós vamos falar de Eu Vom Verini. Eu Vom Verini é o volume 4 da coleção de graphic novels da Salvat. Ele foi escrito pelo Chris Claremont e desenhado pelo Frank Miller, ou seja, só talento. É, o Chris Claremont, vocês sabem, como eu já falei na Fênix Negra, eu não sou tão fã da escrita dele. Mas, ele tá em boa forma, até, nessa edição. Essa edição compilada, na verdade, ela compreende os números 1 a 4 da revista Vom Verini. Então, tipo, são os primeiros números da revista Vom Verini lá nos Estados Unidos, que saiu em 1982. E aí, depois ela foi compilada lá fora e foi compilada aqui pra coleção de graphic novels. Então, é um arco de história fechadinho. É uma história que envolve o Vom Verini indo para o Japão, que é uma história que depois virou até tradicional. E bem referenciada. Essa história, na verdade, se passa após uma história dos X-Men, que eles tiveram uma missão no Japão. E o Vom Verini conhece uma mulher chamada Mariko Yoshida. Eles se apaixonam. E depois ela vai pra Nova York, ela fica com ele por um tempo. Depois eles acabam se separando por causa das obrigações do Vom Verini com os X-Men. Mas ele não para de pensar nela. E aí, ele ainda envia cartas e etc. E aí, quando ela não responde mais ele, ele tenta entrar em contato ligando pra ela e não consegue. Ele descobre que ela não tá mais em Nova York, que ela tá no Japão de novo. Então, ele pega e viaja pro Japão pra encontrar ela. Pra ir atrás dela. Acontece que a Mariko, ela é filha de um cara chamado X-Men Yoshida. Ele é um cara de uma família super tradicional, extremamente poderoso, rico. E o que acaba fazendo com que o Vom Verini entre em conflito com o X-Men Yoshida, que é o pai dela. Então, ele reencontra ela. Eles ainda são apaixonados um pelo outro, ainda tem sentimentos. Mas, o grande conflito é em relação ao pai dela. Então, não é só um conflito familiar. É um conflito familiar elevado à Enésia mais calma. Com muita violência. Porque o X-Men Yoshida é um espadachim habilidoso de família de samurais. E ele literalmente luta com o Vom Verini. Inclusive, nessa revista, você descobre que o Vom Verini pode ser posto pra dormir. Ficar inconsciente que a regeneração dele não funciona pra isso. O que é estranho, né? Uma imaginaria que talvez funcionasse. Mas, se não funciona, não funciona. Aí, o resto da história é o Vom Verini lutando contra todo tipo de estereótipo do Japão que você pode imaginar. Desde samurais, ninjas, assassinos, todo tipo de coisa. Ele entra também em colisão com o Tentáculo. Se você não acompanha quadrinhos, talvez você conheça das séries da Netflix. O Tentáculo são os grandes vilões das séries do Demolidor e do Punho de Ferro e do Defensores, atualmente. E o Tentáculo, no original, o nome deles é The Hand. E foi traduzido como Tentáculo. Então, um pouco estranho. Como eu tinha falado, a escrita do Claremont não é das minhas prediletas. Mas, ele escreve muito bem. Ele ainda faz aquele negócio de descrever o que o personagem está fazendo. O personagem fala o que ele está fazendo ou pensa o que ele está fazendo, como se a gente fosse besta e não estivesse vendo. Nessa história, talvez, em menor escala, eu fico pensando se depende de com quem o Chris Claremont está trabalhando. Ele faz isso ou não. Se ele, sei lá, se ele pega os desenhos da pessoa e fala, ah, não, precisava pôr um balão aqui descrevendo o que é isso. Porque o Frank Miller, nossa, ele é um cara de talento absurdo, né? Ele, todo mundo conhece ele pelo Batman Cavalador das Trevas, mas ele é um cara que tem uma série de trabalhos ridiculamente bons, assim, nas costas. Ele é um dos caras mais icônicos da indústria dos quadrinhos. E ele tem suas próprias produções originais, mas uma das mais marcantes foi a época que ele fez Wolverine. E os desenhos dele são fantásticos, como você pode ver aí. Eu acho que ele tem, puta, uma noção de anatomia, assim, muito boa. Porque as histórias do Wolverine sempre são histórias muito físicas, que ele luta pra caramba, assim. É que nem o Batman. Porque, assim, se você for pensar numa história de um personagem super poderoso como o Thor ou o Superman, sempre vai ser uma dinâmica diferente das ações. Ele nunca vai ter, assim, muita agilidade mostrada dentro do quadrinho. Já histórias como o Batman e o Wolverine vai ter, porque eles são caras, assim, ágeis. Eles são caras que se movimentam muito e eles dão, sei lá, todo tipo de pulo, pirueta e golpes elaborados. Então, ainda mais o Wolverine enfrentando ninjas ou samurais ou todo tipo de espadachim. Desviando de shurikens e lâminas de arremesso. Então, tem muita dinâmica nas histórias dele e é bem transmitida, é bem traduzida para o desenho. O Wolverine é uma história curtíssima, mas vale muito a pena ler. Ela é seminal pro personagem, ela é uma das grandes origens do personagem. O filme Wolverine, aquele que é só Wolverine, ele é baseado nessa história, mas no filme tem alguns elementos bem bizarros. Se você assistiu, você vai lembrar de cenas como o robô ou essas coisas que são esdrúxulas, não tem aqui. Mas tem algumas cenas que foram transmitidas direto no quadrinho para o filme. Eu acho interessante, por exemplo, aquela cena do Wolverine cravado de flechas dos ninjas. Tantos personagens que aparecem, como é o caso da Yukio, que é uma assassina que ajuda o Wolverine. O Wolverine acaba tendo também um certo elemento romântico entre ela e ele. E acaba virando um triângulo amoroso entre ele e ela e a Maicon. Mas, o Wolverine é o Chris Claremont, na minha opinião, sua melhor forma. E o Frank Miller em uma época de ouro para ele também. Então, eu acho que se você é fã de Wolverine, é obrigatório. Eu gosto bastante dele, na verdade, ele é meu X-Men favorito. Eu fico um pouco entediado com a maior parte dos outros X-Men. Eu gosto deles em conjunto, mas individualmente não muito. Individualmente, ele é o único que tem as histórias que eu acho que valem a pena. Na verdade, é engraçado que os dois X-Men que eu mais gosto, eles têm uma coisa como o Wolverine e o Fera. Eles são meio... Férais. Mas, eu não sei... Não tem nada a ver porque eu gosto de um e porque eu gosto do outro, né? Porque essa é uma história que dá personalidade para o Wolverine. E ele deixa de ser só o canadense invocado, irritadinho. E ele passa a ser um cara assim que, tipo... Mais em contato com os seus sentimentos e com o que ele realmente quer. E não só o impulso assassino porque ele ficou bravo e etc. Eu acho que junto com o Arma X e o Wolverine é uma das grandes histórias dele. Então, se você gosta de Wolverine ou gosta de X-Men, não pense duas vezes. Eu acho que é uma história obrigatória para a maior parte dos fãs de quadrinho. O pessoal acha o Wolverine um pouco overrated, mas eu gosto dele. Eu acho que é um personagem que tem muito para contar. Essa foi a minha dica de hoje. Se você gostou do vídeo, curte e se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.